Ela foi embora e nem me avisou Ela foi embora e nem me avisou Ela não retorna as ligações Baby porque você age assim comigo Eu te dei meu coração Pena que você tratava ele como um lixo Baby eu poderia te dar o mundo Tudo que você sempre quis Mas na relação baby sei que pôs um fim Sei que pôs um fim Eu não queria assim Hoje eu tô calmo, hoje eu tomo meu lean Ela foi embora e nem me avisou Ela foi embora e nem me avisou Ela foi embora e nem me avisou Ei, ela foi embora e nem me avisou Ei, ela foi embora e nem me avisou Ela foi embora e nem me avisou Foda-se vadias, eu não quero seu amor Foda-se todas as vadias que querem o meu coração